Alternativos Bahia News Alternativos Bahia News Alternativos Bahia News Bahia Electro entrega garantida nessa loja eu garanto Bom, se você não é inscrito no nosso canal, chegou agora aqui no nosso canal, seja bem-vindo, muito prazer, eu sou o Marcos Bahia e apresento diariamente conteúdos novos do sistema Alternativos Tudo o que é de novidade a gente traz aqui em primeira mão pra vocês, comunicado de novas atualizações, modelos de aparelho que estão sendo lançados, status de SKS e KS, como é que tá o funcionamento Então a gente traz aqui no nosso canal sempre em primeira mão pra vocês E por falar em primeira mão, essa informação aqui, se é fake news ou verdadeira, a gente vai trazer agora pra vocês em primeira mão A nota que eu tô dizendo pra vocês, pessoal, é essa aqui que vai sair aqui em cima, aqui nesse vídeo aqui acima, tá? Em cima de minha cabeça, ó, vai aparecer uma nota aqui, ó, vai preencher aí, ó, é essa nota que circulou ontem Deixa eu tentar aqui, vamos tentar abrir a tela toda? Vamos tentar abrir a tela toda aqui pra vocês entenderem Coloca assim, ó, aí, aí, meu garoto, pronto Bom, a nota que saiu ontem, pessoal, aí nos grupos de WhatsApp que circulou ontem foi essa nota aqui, esse comunicado Que aparentemente parece ser uma coisa oficial, coisa e tal, só que na verdade não é Porque o próprio Chaminho da Duosat não tem conhecimento dessa nota, não tá sabendo de nada, tá? O pessoal da Atomis também não tá sabendo de nada, é um fake news dos grandes, tá? Onde diz a nota aí, nós da equipe do Osat, junto com a Atomis, decidimos mudar nossa forma de trabalhar Após muitas reclamações, decidimos trabalhar com desbloqueio em tempo real Olha que mágica que se nem a operadora consegue trabalhar com desbloqueio em tempo real, sem o delay, né? Ou seja, sem o desbloqueio, os canais sem delay, o que eles quisem dizer aí é o delay Então nem a própria operadora, é claro, ela não consegue trabalhar sem o delay Então isso serve tanto aqui os dias para canais em HD e também para os canais SDs Olha, muitos clientes reclamando por conta do delay, que está muito longo Após pensarmos bem, decidimos trabalhar sem delay com o desbloqueio em tempo real Então pessoal, eu tentei, fiz de tudo para saber a veracidade dessa nota Vocês viram aí? Vamos cortar aqui, aí Eu tentei, fui atrás, fiz de tudo para trazer informações importantes sobre essa nota que circulou ontem nos grupos do WhatsApp O que eu encontrei? Eu falei com... consegui falar com o pessoal que é ligado ao Xamim O Xamim não tem conhecimento nenhum sobre essa nota, né? Pessoal da Atomix, pela mesma forma Então, resumindo, é um fake news dos grandes Isso ficou claro também que seria um fake news Desde o momento que nós, né? Vimos aí que não saiu oficialmente tanto na do Ossat, no fórum Tanto no AZ Fórum Que aí diz a nota AZ Fórum Então, não saiu essa nota a momento algum Então, essa nota, pessoal, não passa de um fake news Então, é esse o nosso objetivo aqui É correr atrás da informação Ontem eu fiquei checando essa nota o tempo todo Assim que eu vi essa nota a princípio nos grupos do WhatsApp Eu falei, rapaz, não estou entendendo Se a própria operadora... Para você ver, a Claro tem um delay Então, ela tem um atraso na programação Se você estiver em... eu estou na Bahia Eu estou assistindo aqui na Bahia Se você estiver em BH, ela tem um atrasozinho De um estado para o outro, né? A gente sabe, a própria operadora tem isso na operadora Agora, como é que eles vão eliminar o delay? Eles podem sim, a do Ossat, futuramente, fazer o quê? Reduzir o tempo de abertura dos canais em alta definição Na sua programação, nos seus modelos Que às vezes tem um delay maior Igual a AlfaSat A AlfaSat já tem um delay curtinho Já... as Américas tem um delay maior A FreeSky também tem um delayzinho maior Quando está no link 1, no 63 O link 2 já é quase... é imperceptível o delay, né? Você clica, ele já abre, né? Mas existe o delay, a gente sabe Então, isso aí, possa até ser que a operadora consegue... Ela consegue alinhar Ter uma rapidez a mais quando abrir os canais em alta definição Mas eles colocarem a programação em tempo real Eles não conseguem Se nem a própria operadora consegue manter ela em tempo real Como é que o sistema que já chama alternativo Vai conseguir essa mágica aí, né? Mas é isso Espero que essa nota possa ter tirado aí da mente De muitos que estavam achando também Assim como eu, a princípio, fiquei Puxa, como é que é isso? Pera lá, né? E aí, a gente foi atrás dessa informação Para saber a veracidade desse caso E descobrimos que o Xaminho não sabe de nada disso aí Está por fora mais do que tudo Não tem informação nenhuma a respeito dessa nota Então, se o Xaminho não sabe Isso não passa de um fake news Que nós desmascaramos aqui no nosso canal Beleza? Então é isso, pessoal Se você não é inscrito no nosso canal Chegou agora Meta o dedo e se inscreva Eu sou o Marcos Bahia Diariamente estou trazendo conteúdos novos do sistema alternativo No intuito de deixar vocês informados Trazendo informações importantes de comunicado de atualização Status de SKS Enfim, uma série de informações importantes Do sistema alternativo Para que vocês fiquem informados Como é que está o sistema funcionando Estamos trazendo sempre diariamente aqui para o nosso canal No oferecimento de quem? Da loja parceira do canal Alternativos Bahia News Que está aqui ao lado, nesse vídeo aqui ao lado Passando, ó Ó, ó Está passando nesse lado, nesse lado aqui o tempo todo Alguns modelos que ela tem aí, ó Ela tem mais de 20 modelos no seu mostro-vário Ela tem mais de 20 receptores à sua disposição Então entre em contato com a Bahia Eletro No 719-9978-5128 Este é o WhatsApp da Bahia Eletro Chama o pessoal no chat e faça uma boa negociação Boas compras para vocês aí, tá bom? Boa sorte E se inscreva no nosso canal Se está chegando agora, se ainda não é inscrito E ative o sininho das notificações Que fica mais ao lado Vai lá na opção todos, ó Marque todos, aí sim Toda vez que eu postar algo aqui Vocês vão receber aí no seu smartphone Uma mensagem, um alerta Dizendo que eu postei um vídeo novo Como esse aqui que a gente vai subir agora Para o nosso canal Espero ter ajudado vocês Um forte abraço E até o nosso próximo conteúdo Meu amigo Robério Antenas Um abraço para ele Um abraço para o meu amigo Luiz Original da Antena De Camasari, Bahia O Murchato Latinoamericano Um abraço também para o meu amigo O Jeová Martins Da Grande São Paulo Grande Jeová Um abraço para o Carlos Grota O Sidoni O Célio Satti Todos esses parceiros aí Que tem canal também No intuito de ajudar vocês Deixa aquele abraço para eles E a todos os nossos inscritos De todos os estados Não dá para a gente citar aqui São muitos estados Que acompanham o canal Abraçar todos esses estados aí Muito obrigado Pelo carinho que vocês têm aqui Pelo nosso canal Pelo carinho que vocês têm por mim Muito obrigado mesmo De coração Pelas mensagens maravilhosas Que vocês mandam sempre aí Nos comentários Que adora os meus conteúdos Que é bem explicativo Que a gente esclarece Com mais fervor A coisa assim Então muito obrigado mesmo Tá bom pessoal? Forte abraço E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau